Prepare o seu coração Olha, eu sou quadrineiro E penso um homem inteiro Quando é que o mês de julho vai chegar Se chega, eu me imploro da hora Até o momento a aurora Pedido para nunca acabar Se chega, eu vivo a toda hora Até o momento a aurora Pedido para nunca acabar Canta minha cor, minha! Se chega, eu vivo a toda hora Até o momento a aurora Pedido para nunca acabar Alô, alô, nação quadrilher do meu Brasil! Prepare o seu coração! Porque o chão vai tremer! A para vai voar! Vem aí, uma das maiores potências juninas do estado do meu Ceará! Trupo Junino! O Pag Justino! É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando o porão Pra cima, pra cima, minha compadre! O meu coração, com crav huge! Uo, 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 uo uo ein Uo, 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 uo uo, uo uo Uo, uo, uo uo, uo, uo 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 Quantos aqui ouvem os olhos verão de fé Enquanto os velamentos amam aquela mulher Quantos homens em inverno, outros verão Com o coração ainda seco, meus almas na minha mão Giro entre camisas, a portada ou estoura Se apoiar, que não me toque no meio da solidão Vemendo meu companheiro, desatado, cantador E desembarcar no primeiro, a sorte do meu amor Canta, compadre, canta, compadre É quando o vento se acorde a cabeleira A trança toda vermelha Vou ameaçando a pia, procurando o porão Uh-uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Compade a chegada Compade a chegada Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde mora Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata do ar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos embora, de repente Vamos embora, sem demora Vamos pro ver de um lugar atrás Não dá pra ir Não, 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 não Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas de um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas de um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa, mas de um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar, mas de um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar. Não tem forte, não tem jeito, não tem jeito, não tem ninguém que me desça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não tirei, não foi nada, eu não fiz nada, disse que você fez, Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, desça e desapareça. Enquanto eu senti bater meu coração, meu bem eu te procuro em toda a região, atravesso o mar e eu vou de avião, meu bem é o nosso copo viver nessa solidão, sem você era ao meu lado, eu nunca me senti, foi tudo um pesadelo e eu nunca mais sofri. Sem você Sem você Com 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 você Seu moço, eu venho de longe Eu sei aonde você tá Eu tenho medo de ser Mas tenho medo de voltar Quando a planar, porque eu que sou E minha colheita, que se atuou Quando eu amar, quero dar meu amor Sem mais escravos do que hoje sou E quando a ida só é boa A volta não pode pensar Eu tenho medo de ser Mas tenho medo de voltar Acreditar, não se acreditei E trabalhar pra quem trabalhe Amar, amar, quem eu já amei Passar caminhos que eu já passei Passar caminhos que eu já passei Vou acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar, quem eu já amei Passar caminhos que eu já passei Viver o céu A deusa lua Viver o amor virando a lua Viver o céu A deusa lua Viver o amor virando a lua Pra cima, pra cima da quadrilha É seco, paga a injustiça Meu coração é uma fogueira Queimam, tem lutas de canção No ventre da noite Soltos do luar da intensidão Filhos da força e da beleza Brincando de rodas no salão Virando as estrelas Que derramam flores pelo chão E liga cantar a raiz Viver o povo feliz Nas mãos da fantasia Nas águas da alegria Que desagam do luar Que desagam do luar Viver o céu A deusa lua Viver o amor virando a lua Viver o céu A deusa lua Viver o amor virando a lua Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Legenda por Sônia Ruberti